Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente voltando pro CSzinho no sábado, vocês sabem que sábado e domingo é jogos diferentes, amanhã tem MTA roleplay, eu vou tentar gravar, acho que eu vou conseguir sim, demorou? Não sei qual servidor ainda, vocês vão ver amanhã, vamos mais jogar um compzinho, estamos em 5 aqui, tá aí o Kidder, o Johnny Cash lá do ARP, tem mais dois caras aqui que é inscrito do canal também, então se você quiser jogar com nós, é só entrar no Discord, tá vendo? Na descrição desse vídeo, no finalzinho tem o Discord, demorou? Então vambora, botamos pra procurar aqui, Mirage Dust 2, deixa aquele likezinho no início, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora pro game, vambora, vambora direto pro jogo Vambora time, vambora time, vou ganhar hein, eu tomei, eu tomei, eu tomei Vou pôr então, tá, vou pra ver, vou comprar, vou comprar um coletão porque eu vou colocar um cheirinho aqui Vai, fica 2A na B Nada aqui é meia ainda, nada, nada Tapete, tapete, tapete Tapete da B, tá, passou, passou Ele no bomb já, velho Que isso, mano Nossa, consegui tirar 2 ainda, velho Boa Boa, solta aí, solta aí, calma Ai, ai garoto Uuuu Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Nossa, velho Dei 2 tapinhas na peça de cada um Nada, meio Nada, meio É B É B de novo, mano Mas eles podem entrar rato, meio Entrou, entrou Entrou, mano 2 2 2 Nossa, a areia do caralho aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem perto da van lá Toma aqui, toma aqui Ixi, já era, morreu Janela Uh, eu não vi aquele cara Nossa, tá de boa Que isso, cara, o time caiu, mano Aí tá quebrando nós, velho Ups, vixi Bora, hein Compre aí, compra aí Comprei a Alph Vambora Cuidado, mano, marcação, não ruxa não Só marca os cara Que agora é armado Tá pouco lagado só, mano Nada, meio Nada, meio Nada, meio Nada, meio Tem caverna Hum, tem, tem Boa viagem 2 caverna Hum, tem, tem Joguei flash por cima Ui Ui Ferro, ferro, velho Caralho, é costa, é, mano? Não, os caras estão dentro do bombe, velho Mosquei com esse Alphi tirando lá atrás aí, mano Só que eu não sei onde tá o outro, mano Puta merda Peguei um Tá vendo o bombear? Será? Outro Tá, tá, tá Boa, boa, boa Tá vazando o microfone aí Tá vazando o microfone Vambora, vambora Vamo ganhar, mano O cara aí é lixo Bota a cara, vai, bota a cara, bota a cara Hum, botou e eu não acertei L, 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 L Moço, L Passa nesse buraco, caralho Tem aí, John Embaixo do C Tô voltando pro dentro do bombear, mano Ué, bangou bem Tem onde, tem onde, tem onde Sabe, não tá o outro? Não, mas bangaram o outro Tá, tá tapete Tá tapete Tá tapete Tapete Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa 2A, 2A Pode, pode manter Eu vou, eu vou Eu vou meio Pô Pela A aqui Pode vir Continuar na posição normal Nossa, o cara sabe por que que você saiu Eu vou jogar uma flecha por cima Vou tentar pegar ele Tem palácio Ah, errei mano Palácio tem E... Caiu, caiu Os... Dois palácios Tem palácio Tem palácio Tem palácio Tem palácio Ajuda Tem palácio Que é isso, mano Vocês estão ouvindo a 1h A direita A direita Caralho Isso aí esquerda tem É, cercado Com 3kg O cara já tá chorando Na moral Não começou agora Hummm Chegou primeiro Travei ali É, baby Que é isso É reflexo aí, mano Tá vindo mais um aí Boa, boa Tem mais um aí Acho que no meio Cuidado hein, guys Ai Deu no bomb Deu no bomb Deu no bomb Tá B Ah, então lá embaixo Tem um embaixo já Tem embaixo Hummm Deu no silêncio Boa Boa Bx1 Boa 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 Calma 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 Tô solo na B mano Pega aí Putz, peguei aqui Tem um meio C4 a meio Cuidado Tem um meio Peguei a informação Cuidado aí Acho que vai ser bem Vai ser bem Caralho Caralho Um Ah não Que humilhação Caralho Caralho Não tem posição Caralho Não Caralho 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 Cold Peguei aqui o meio Cuidado pra ter mais meio Cuidado pra ter mais meio Põe o cara aí, mano. Cadê o dentro do bombear, véi? Aí não, mano. Aí me quebrou, véi. O cara tá aí embaixo. Nossa. Nossa, eles me quebraram, mano. Não sou lá de site do bombear, não, véi. E moeou, mano. Aguarda. Aguarda, ótimo. O cara entrou no meio ali. Eu sei que nós estamos morrendo pro cara. Tem ninguém meio, ninguém meio. Vai ser rusheal, eu acho. Ué, bangou bitmine. Peguei o meio, peguei o meio. Tem mais um meio, mais um meio. Palácio, palácio. Tem tapete aqui, véi. Se pá, é fake. Peguei outro meio. Que isso, rato, rato. Rato. Rato tem um. Ele voltou, voltou pra vocês. Atrás de você, eu acho. Outro. Tá, tinha outro errado. Cuidado que ele pode estar B. B. Boa, boa, boa. Nossa, daí deu as balinhas ali naquele meio, menino. Vai lá, vai lá, vai lá. Vambora, vambora. Boa. Vai lá. Tudo. Vou levar esse mito. Vou levar esse mito. Cantar. Dando. Nada meio, nada meio. Tem caverna, tem caverna. O que? Você aqui bagou, gente? Foi, foi, foi. Caverna e palácio. Nossa, como o palácio está ali, já passou de bloqueio Ali para Vai 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 Dois, um escaracacho Está de boa, está de boa É, mano, é tenso, mas quem é mais round de CT? Ah, esse tiro, mano, dois meios tem pelo menos Só tem um janelão, peguei o janelão Tem L aqui É, vai ter liga aqui, mano Tem no L, e está de alto Tem no L, porque eu não tenho como olhar Peguei, peguei, peguei Subiu o Moscou Peguei outro Moscou Tem um meio O C4 está aqui, com nós Pega o meio, pega o meio Estou lagado, mano Peguei o meio, vai vir mercado aqui Acertei o tiro nele, vai, está com 15 de life Boa, pega minha AWP Caralho, level Viu? Rapaz, estou pinando muito Vambora, vambora, vambora A partida está boa Tá boa Não botaram o cara a meio, não botaram o cara a meio Não botaram, acho que vai botar Bangarou um A B, bangarou B Pulou, pulou, pulou B Obrigado por ter visto Pulou só um? Tem mais, tem mais Cuidado do rato Cuidado do rato meio aí Para vocês aí dar ar Peguei Peguei Que isso, hein? Ah, mano, tá no tapete Tá van, não? Não, não, tá em cima Me... Menos 34 Estou Tá ruim Os caras daqui a pouco choram, você vai ver, tá? As balas estão entrando tudo, mano Ah, como errei esse tiro, mentira Cuidado, tem um MEI aí de AWP Coberna Ó, entrou meia, entrou meia, entrou meia, entrou meia, João não fala não Entrou meia, entrou meia Tendo bombear já Bombe tá comigo, bombe tá comigo Bombear, bombear, pode bombear Vou matar palácio Tem um... bola toque? Boa É isso aí, tio Vamos fora Ah, já era, já perdi o respawn Já vou botar a cara, tio Bangou, mamei Bangou, mamei Bangou, mamei Palácio Peguei palácio Tem caverna Tem caverna Ilha dão Calma aí, calma aí Tem mais um aqui, né? Vamos ver ninguém mesmo C4, hein? Boa, boa, aqui Tamo bem, tamo bem, sete sete Vamos fazer oito aí, tá bom Tem palácio, caverna também Ninguém botou a cara meio É, ninguém tá meio Tá aqui, tá aqui dentro de algum lugar Que isso? Tem caverna, tá meado Acho que é, hein? É... Tem uma smoke aqui no CT Uh, passei errado, dei mole Avancei à toa Hum... Tá tudo dando bomba aqui Banguei, banguei Boa, boa, boa NILBA NILBA Tá de baixo aí, é Salve? 30 bala Calma, calma 2x2, mano Boa Ah, NILBA, NILBA, NILBA Bombe, bombe Jogou e bota a cara Aí você cagueta, pô Espera o clique, espera Vai tomar um tiro na sua cabeça aí, porra Isso foi Valeu Eu vou fazer aqui, já Vamos fazer a arma Vamos fazer a arma Vamos fazer a Fazer smoke, sabe? Fazer smoke Não, eu vou jogar smoke CT E jogar flash pro 5600 Calma aí, marca aí Faz barulho não Marca, marca Marca Com a arma na mão aí Fica aí Porra, você já jogou? Caralho Vai Cuidado aí embaixo na areia Nem a palma Aí não, mano Jungle, jungle Vem comigo, vem comigo Tem um cara lá Nossa Planta Pulei também Liga, liga Dois Que isso, o cara veio de faco pra cá, mano Ah não, mano Caralho, velho Vamos na B, vamos na B, vamos na B Pode ir sem parar, mano Morreu, morreu Planta, planta O objetivo é plantar Trabalho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Planta, planta Boa, boa, boa Ótimo Acho que não deu no bombe ainda, hein? Ah, tem Boa Pulou o tapete Pulou o tapete Tá boa, tá boa Ficou a C4 Marca lá Marca lá Cheguei Ah, que demônio Tá indo na B Peguei um aqui avançado Vai, 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 vai Flechei, flechei Vai, já caiu um já Cabeça, cabeça Mano Nossa Nossa Chegou todo avançado Caralho Ai, fodeu Não, calma, calma Não, calma, calma Não precisa ir rápido assim não Tem tempo pra caralho Fica parado aí Já rato aqui Vai no X Porra, ai já cagotou Já achei O azul, cuida Peguei Peguei aqui Tô cego A B tá limpa aparentemente Cuida ele, cuida Tá, já peguei um ali Planta aí Plantando Acho que vai vir um tapete Não, tapete eu tô Não, tapete eu tô Tapete é meu Pode ficar olhando aí Pulou janela, mano Pelo mercado Pelo mercado Mercado Peguei o mercado Ih, ali Pelo, deixa ele Deixa ele Vou pegar arma aí Pode fazer É, olha A hã Tinha um janelão Tinha um aqui na área Batei um na V L, L, tem um L, tem um Um na bomba Vai passar mercado Nossa Que? Nossa Boiei Que isso Que isso Tem aérea Cuidado Liga Janelão e ele? Ele morreu Acosta, costa Liga mano Que isso É eu e smoke Calma, calma, flecha Olha a coxinha Ah, cego eu Fala ai, vou jogar flecha Vai, vai, cadê uma outra? Minha Mãe Aqui Aqui embaixo não Tem um cara embaixo ai Areia, areia eu acho Não mano, cabecinha ai É Cabecinha peguei Caralho 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 Cara de Alp meio Avançado já Tá fazendo o que ai? Ali Uuuuhhh Um rato Rato Vançada no B Vai avançada Ct Ah, vai pela I que cê pega ali Do céu L mano Deve estar mercado ai O ultimo Tem dois ainda O cara está dentro do bomb já Abre o scope Vai embora, pode ir embora É bom ficar alguém olhando um Costa, mas estou toda hora rushando um Vai cuidar rato ali? Eu me ferrei, agora estou... Como errei esse tiro? Sabia que ia vir um Costa Calma é A, vamos lá Vai jogar smoke certo quando vem molotov Não jogou, vai morrer Menos 34 Boa boa Tem que plantar CT CT Janelão, menos 60 Já Caralha Péssimo Não é sempre que a gente ganha Não dá pra ganhar todos Mas você viu ali Consegui matar bastante Só que a dor de TR na Mirage é muito osso Mas a gente estava jogando em servidor Sem o Prime Então os caras podem estar cheatados Mas também não estou falando que alguém está cheatado Acho que não estava não Então é isso ai, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Deu para dar umas balas top ali Valeu, falou e fui Tchau